Ô mãe, quem é o tio da horta? Nossa, vocês não fazem outra coisa a não ser ficar contando piada. Ah, gente, a pronta também, mamãe. O que a senhora prefere? Ah, ok. A piada. Então responde, ué. Eu vou saber quem é o tio da horta? É o tio Mate.